Olá pessoal, bem-vindos a mais uma obra aqui na Beto Apeida. Vai ser novamente ambas marco. Aqui neste caso, como a probabilidade de amos marcarem na primeira parte é muito alta, que é o Apolão de Limassol, frente ao PSV. O PSV vem com uma vantagem grande de 3 a 0. E aqui tem muito valor, porque os cipriotas vão quase certeza marcar na melhor parte, devido à vantagem que o PSV tem. Jogar em casa, vai estar calor. O PSV pode passar um mau bocado aqui, mas vai acabar por fazer o golo dele. Novamente, uma aposta em que o favorito joga fora, com vantagem. E o André D'Oc, joga em casa, pode equilibrar o jogo. E novamente, o que o raciocínio é ambas marcam. Mas neste caso, ambas marcam na primeira parte. Está a 3 a 80, na Reload Reto, do Apolão, Limassol contra o PSV. E é isso. Está bem pessoal? Um abraço, boas apostas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.